Muitas pessoas querem encontrar a felicidade no mundo, no dinheiro, na glória, nos prazeres. E hoje vocês vão conhecer justamente a história de uma atriz francesa que tinha tudo isso, mas não era feliz. Eva Lavalier. Vamos conhecer hoje a conversão desta atriz francesa. Acompanhem conosco. Salve Maria! Eu sou o Padre Tiago Geraldo. Você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. Antes de mais nada, inscreva-se no canal para receber os novos programas, conhecer algo da doutrina católica, da nossa igreja católica. Sendo católico ou não, qualquer um pode acompanhar e também os outros programas que estão no canal Arautos do Evangelho. No dia de hoje eu vou contar uma história. A história de uma atriz francesa que tinha tudo em sua vida, menos a felicidade, porque também não tinha Deus. E hoje você vai conhecer esta história. Mas eu vou usar como base para esta história a biografia feita por um sacerdote português, o Padre Oliveiros de Jesus, 1952, a biografia. E hoje nós vamos conhecer esta história, Eva Lavalier. Este não é o nome dela. Ela é uma menina que nasceu no dia 1º de abril de 1866, com o nome de Eugênia Maria Pascalina Fenólio. A origem do nome, italiano. Mas ela nasceu na França, em Toulon. E o seu pai tinha um problema de alcoolismo. A mãe não gostava de meninas. Já tinha um filho mais velho. E ela, quando criança, já foi destinada a uma alma de leite, que em vez de lhe dar este alimento salutar, lhe dava na mamadeira vinho. E isso veio ocasionar para ela uma enterite. Já teve uma inflamação que a acompanhou durante a vida inteira. Ela cresce mais um pouco. Vai para o colégio das senhoras de São Mauro. Só que ela era conhecida a filha do alcoólico, do alcoólatra. E pronto, ela também já deveria ser uma espécie de uma ladra, logo enquanto criança. Ela não era. Mas ela tinha uma tal fama, o pai tinha uma tal fama na aldeia, na cidade, que a pobrezinha, ela pagava o preço dos pecados de seu pai. E uma vez sumiu um objeto qualquer de uma sala das alunas mais velhas. A diretora chama a pobrezinha, Maria Eugênia. Olha, eu sei que você roubou. É só você confessar. Não, mas eu não roubei. Não, você não vai ser castigada. É só confessar que você não vai ser castigada. E ela disse, bom, então está bem. Eu roubei. E ela não tinha roubado. De tal forma, era a fama que os seus pais tinham. Quando ela tinha 18 anos de idade, ela já começou a trabalhar num ateliê, confeccionando alguns tipos de roupas. Foi almoçar em casa, isso no dia 16 de março de 1884. O pai também vem, está bêbado, é o almoço. Perde a paciência com a sua mãe. Puxa uma pistola, um tiro no peito de sua mãe. Mata imediatamente. Tenta acertar a Eugênia Maria, mas ela se esquiva e depois o próprio pai se suicida. Ela, em cinco minutos, ficou órfã de pai e mãe. Os dois genitores estão ali, banhados em sangue. E a pobrezinha tem um irmão mais velho. Sim, está preso. Já é um bandido também. Ela passa um tempo no convento das irmãs do bom pastor. E depois ganha um tutor, o Sr. Cafa, que também tem esposa e duas filhas, mais ou menos da mesma idade. Só que ela é muito desenvolta. Apesar de ser tímida por causa da família, ela tinha muitos dons e na hora de falar cativava muito. Logo começaram as invejas na própria casa. Ela decide-se, com apenas 18 anos de idade, por fim a sua vida. Vai ao cemitério, rezar no túmulo de sua mãe, porque o seu pai foi enterrado numa vala comum junto com os criminosos. Reza e pensando, agora eu vou colocar fim na minha vida. Ela sente duas mãos em seu ombro. É um jovem médico rico que diz, Eugênia, se você quiser, eu me caso com você. Você vai ter uma vida decente, feliz. Não faça isso, não faça essa loucura. Mas ela, Eugênia Maria, era uma alma inquieta. Ela não conseguia ficar em paz. Foge da casa do Sr. Cafa. Olha o abismo e o mar batendo de madrugada, num abismo, numa praia, toda ela rochosa. Mais uma vez ela pensa em se lançar dali de cima. Outro jovem, que passa por ali, percebe a inocência dela e o horário em que ela estava na rua e sabia que aquilo era por demasiado perigoso. E diz, você já jantou? Ainda não. Venha jantar. Deu de comer a pobrezinha, mandou-a para um hotel, deixou um dinheiro para começar a vida e disse, cuidado. Cuidado com a sua inocência. Mas não tocou na inocência dela. Quando estava em Nice, Eugênia Maria viu a oportunidade de sua vida. Fazer parte de um teatro ambulante. Procura o diretor, que também era o pianista. Olha, eu quero entrar no teatro. Tá bom. Se você tiver dotes suficientes, pode vir conosco. Dedilhe algumas notas, em algum tom qualquer, e ela consegue improvisar um canto. Ele percebeu, o dono, o diretor do teatro, que ela não era uma menina comum. Pode entrar. Mas antes, o que pensa sua família disso? Meus pais já estão mortos e meu irmão já está preso. Hum, então venha conosco. E ela disse, meu irmão até me deu um bom conselho estando na cadeia. Ele disse, para que eu não perca nunca a minha inocência. E o diretor diz, mas minha jovem, você sabe o que é a vida num teatro francês? Vai ser difícil manter a sua pureza junto conosco. Não, eu me arranjo. Eu vou junto. E lá foi. Eugênia Maria Pascalina Fenólio vai ao sul da França fazendo uma turnê até que as sessões eram praticamente duas sessões por dia aos dias de semana e aos domingos até quatro sessões. Acontece que o Marquês X ia a todas as sessões praticamente. E Eugênia Maria se deu conta que ele não ia para ver as apresentações, mas para vê-la. E foi ali, ao sul da França, a preço de muitas joias e vestidos caríssimos, que ela vendeu o que havia de mais precioso em sua vida, a sua inocência. Ela trocou a sua inocência que foi posta por Deus em sua alma. Ela não pagou para receber. Deus deu esta inocência e ela vendeu esta inocência a preço de joias. E foi este mesmo Marquês que lhe indicou trocar o nome Eugênia Maria, que não era nada atrativo para a França do século XIX, por Eva Lavalier. E foi aí que ela adquiriu este nome pelo qual ela será conhecida. mas logo ela se cansou também do Marquês e deste teatrozinho no sul da França e toma um trem, junto com suas joias e seus vestidos, para a cidade-luz, Paris, que também para ela seria a cidade da perdição. Ela chega em 1889 a Paris e vai tentar entrar no teatro que mais tinha fama, Varieté, dirigido por Samuel, o Magnífico. E lá ela vai conseguir papéis secundários no início, até no dia em que, em 1890, a atriz principal, a senhorita Crozet, ela vai ficar doente duas horas antes de começar uma nova peça, Belle Hélène. E ia falir o teatro porque tinha que devolver o dinheiro, a orquestra já estava contratada, os atores também. Era um teatro faustoso, era um teatro com um camarim e com um figurino riquíssimo, tudo do bom e do melhor para os magnatas da terra e os reis da Europa. Eva Lavalier diz para Samuel, eu assumo o papel, eu sei de cor, era um teatro longuíssimo, será que eles devem arriscar? arriscaram. E ela entrou com uma tal desenvoltura, uma fala tão fácil, atraente, que todas as pessoas perceberam a substituição e no final, já da primeira cena, aplaudiam de pé, porque essa substituição, a que estava fazendo o papel de substituta, era melhor do que a principal. Logo, os reis da terra iam atrás de Eva, o rei de Portugal, o monarca de Espanha, Inglaterra, Baviera, Bélgica, eles davam pedras preciosas em troca de um sorriso dela. Ela chegou ao luxo de um monarca bater em sua porta e diz, um diamante por um sorriso. Ela olhou para o diamante, é pequeno demais, este diamante não vale o meu sorriso e bate a porta em sua cara. Essa era Eva Lavalier no esplendor de sua glória. Ela dizia que chegou a jogar ouro pela janela porque não cabia mais no seu camarim. terminavam as apresentações, apareciam joias. A cada dia, ela se revestia de joias diferentes porque durante mesmo as apresentações, essas joias iam para o seu camarim. Lembremos que muitas delas tinham segundas intenções e ela não levou uma vida nada pura. Há muito tempo, ela tinha vendido a sua inocência e continuou vender a si mesma por muitas joias. ela tinha tudo menos a felicidade. Ela encontrou o que ela buscava, joias, prazeres, glória, fama. Os jornais de Paris faziam as melhores notícias a respeito dela. Ela fazia papel de feiticeira e papel de princesa. Um dos jornais dizia se na terceira república existissem princesas, Eva Lavalier seria a primeira delas. Ela conseguia fazer o papel de vilã e de princesa sem que se alterasse a categoria de sua representação. Ela chegou, chegaram a dizer que ela fazia o gênero a Lavalier porque ela inventava e colocava coisas e os próprios escritores diziam mas Eva, você muda as nossas frases. Sim, é para enriquecer o seu texto. Ela era terrível, mas ao mesmo tempo atraente, cativante e usava todos os dons que Deus havia posto em sua alma para a perdição das almas. mas ela, Eva Lavalier não era feliz. Tanto não era feliz que tentou o suicídio duas vezes, uma em Paris, uma em Londres. Em Paris, quando terminou a peça Miquet, ela já tinha um manto de arminho esperando no seu camarim dado por um rico judeu naquela época para que ela vestisse junto com joias, anéis, tinha recebido naquela noite. A mucama que estava lá ajudando-na no camarim diz, Eva, eles vão lhe levar para um super banquete e já está reservado um hotel em Paris. Não, eu sou infeliz. Toda essa glória é fictícia. Não me traz a felicidade que eu quereria. E saiu pelo boulevard, pelas ruas, pela avenida principal de Paris até atingir a ponte do Sena. Ali, ela tira sua capa de arminho e se lança de cima da ponte. Pouco depois, ela se desperta. uma mão pesada, cheia de calos, está esbofeteando-a. Acorde. E essa mão segurava com a outra mão um palito de fósforo que ia queimando. A fisionomia de quem segurava o fósforo parecia a morte, mas não. Era apenas um carroceiro de Paris. Tinha esposa, uma esposa como ele mesmo dizia, rabugenta, quatro filhos rebeldes e um cavalo velho para sustentar. Queimou o dedo dele. Ele tinha que acender outro fósforo no próprio rosto. E então, tantas joias e pensando em se matar, e Eva disse, é, o senhor, eu vejo que não tem dinheiro nenhum, mas é mais feliz do que eu. Eu sou Eva Lavalier. Eva Lavalier? Sim. Dizem que eu sou a luz de Paris, mas eu não tenho sequer a luz do seu fósforo. Eu vivo às escuras. O carroceiro ajuda a Eva, toda molhada, chegar novamente em sua casa e ela lhe dá uma gorjeta que é muito mais do que talvez um ano de trabalho dele. Tentou se suicidar. Ela não era feliz. Tanto não era feliz que foi buscar mais anos de prazeres. Junto com um membro da academia francesa de letras, ela, Eva, a atriz famosa e o intelectual famoso vão atrás de um médium em Paris. Era uma senhora. E através, ela mesma diz isso, foi consultar o pé da mesa de galo para ver se ela conseguia ainda 20 anos de prazeres e, ao mesmo tempo, curar-se daquela interite que ela teve enquanto criança. Fazem as consultas todas, espíritas, e Eva, quando perguntaram com quem você quer falar, Eva? Se é para falar com alguém, eu quero alguém que possa resolver o meu problema. Eu posso falar diretamente com Lúcifer. E aí, de alguma forma, apresentou-se aquele ser e ela pergunta, você pode me curar? O que me derás em troca? Quantos adoradores você quiser? Eles me adoram, eu sou a deusa de Paris. Eu posso transferir a minha adoração para você. Eu consigo quem você quiser através do meu sorriso e do pecado. Três dias depois, ela ainda não está curada. E Lúcifer lhe pede, pare-se de se benzer e pare de rezar. As poucas orações que ela fazia, era o sinal da cruz, aqui, lá e acolá. Bom, em oito dias eu quero a minha cura. Oito dias depois, ela reclama com Lúcifer. Por que não operou a minha cura? Aquele que vive no alto, pelos seus desígnios, não permite que eu coloque a minha pata neste caso. E ela disse, já que Lúcifer não quer me curar e nem Deus, eu não sirvo nem Lúcifer e nem Deus. Eu sou a deusa de mim mesma. Só que ela era infeliz. Nem com Lúcifer, nem com as joias, nem com a fama, nem com teatro, nem jornais trouxeram a fama e a felicidade que ela buscava. Um dia, no meio de um parto, de uma união pecaminosa, tinham colocado em seu pescoço uma medalha de Nossa Senhora. Os admiradores jogavam flores no palco. ela também tomava essas flores e jogava aos pés de uma imagem de Nossa Senhora. Bastou isso. Flores, flores e uma medalha para que em determinado momento, Deus, por intercessão de Nossa Senhora, tivesse pena da grande Eva Lavalier, que era pobre aos olhos de Deus, grande aos olhos de jornais e de Paris e dos reis da terra, pobrezinha aos olhos de Deus e de seus anjos. Primeira Guerra Mundial, 1917, estamos durante a guerra, ela vai para a América fazer uma turnê. antes, vai descansar um pouquinho na aldeia de Chansot. Eva já tem 51 anos de idade, mas ela é tão bela que conseguiu uma certidão falsa e colocaram 30 anos e todo mundo acredita. 26 de maio de 1917, Nossa Senhora em Fátima tinha acabado de aparecer. Fazia poucos dias, duas semanas, apareceu Nossa Senhora em Fátima. Ela vai descansar na aldeia de Chansot, só que quem estava como tutor do castelo onde ela ia ficar e que ajudava a família era o padre da região, padre Chastainé e ele é que faz as negociações. Elas estão lá descansando antes da turnê na América, no dia seguinte, segunda-feira, vai o padre e diz, gostaram do castelo? Gostamos sim. É, devem ter feito muitos passeios. Ah, fizemos. Sim, porque não tiveram tempo nem de ir à missa. e era um padre que não era nada intelectual, mas tinha uma alma de ouro, era um padre de fé e ele, com aquela sinceridade vigorosa e robusta de quem é do campo, cativou a atenção de Eva. Ele mesmo tinha 52 anos. Eva era acompanhado por uma jovem, Leônia, uma belga que também tinha fugido para Paris por causa da Primeira Guerra e sempre a acompanhava como uma fiel confidente e o padre convidou-as para a missa, elas vão à missa, o padre depois em vários passeios junto com elas disse, eu quero lhe dar este livro para ler. Mas que livro é esse? Primeiro aceite ler, depois eu digo qual é. Tá bom, eu leio. É um livro com uma capa vermelha lindíssima, de seda, A Vida de Santa Maria Madalena. Ela, no castelo de Chansot, lê o livro em voz alta para todos que estão no castelo, todos choram. Ela era uma atriz e ela interpreta Santa Maria Madalena melhor do que qualquer outra, só que causa comoção nela mesma. Antes de sair de Chansot, o padre consegue ainda com que Leônia faça a primeira comunhão e por causa de todo esse catecismo, ele atende nada mais, nada menos do que Eva Lavalier em confissão. Ela mesma conta que o coração batia na garganta, era difícil falar as palavras e o padre, naquela forma, como ela mesma diz, muito robusta, diz, então Eva, você que é capaz de falar para as multidões de Paris, para os reis da terra, não consegue conversar com um padre num confessionário e depois de uma boa confissão, vem a grande conversão de Eva. Ela abandona os palcos, vende tudo que tinha em Paris. O próprio padre, mas Eva, você não quer continuar como matriz católica? padre, aos 18 anos eu pensei ser uma atriz católica e não consegui. Vendeu tudo e vai passar um período em Lourdes e ali, rezando em Lourdes, numa hospedagem muito simples, nunca tinha sentido tanto frio na vida como o inverno que ela passou em Lourdes. Um dia vai comprar um coelho, quanto custa esse coelho? 13 francos. Nossa, mas é tão caro. Em Paris é mais barato. O verdureiro que estava ao lado, essa daqui, é uma orgulhosa. Nunca pisou em Paris. Eu já vendi verduras em Paris. Onde que você viveu em Paris, minha filha? E ela diz, bom, eu vivia no Campos Elíseos 24. Se você tivesse estado em Paris, você saberia que este é o endereço de Eva Lavalier. E quando ele olha para o lado, existiam em Lourdes também os sabonetes à Lavalier. E ele percebeu que olhando para o sabonete e olhando para ela, era a mesma fisionomia. Bom, no dia seguinte, ela teve que sair de Lourdes, porque as pessoas já iam para Lourdes não mais para ver Nossa Senhora, mas para ver Eva Lavalier. Apesar de convertida, ela ainda não tinha conseguido segurar todo o seu orgulho. Ela mesma conta isso. Um dia, junto com Leônia, jogando um jogo de tabuleiro, Leônia ganha dela no tabuleiro e tal é o acesso de inveja que ela tem ainda que arranha o rosto da amiga, mas depois se ajoelha e pede perdão. Ela dizia dos seus combates à pureza. Ela dizia com aquela veemência francesa e ao mesmo tempo de uma atriz, o meu corpo, ele de tal forma se habitou ao pecado que agora ele grunhe como um porco faminto que não se lhe dá de comer. mas agora tem que imperar a vontade sobre a carne. Se quiser grunhir, pode grunhir, mas obedeça. E assim foram as lutas dela contra a vaidade, contra o orgulho, contra a carne e contra as próprias riquezas que ela estava acostumada. A conversão dela é pavorosa. Ela tenta entrar no Carmelo, ninguém a aceita. Ela já tinha uma filha, já tinha uma vida dissoluta. Como recebê-la num convento era uma série, uma certa controvérsia que pairava sobre a cabeça dela, Eva Lavalier não conseguiu entrar no convento. Ela, que era recebida pelos reis da terra, ou melhor, os reis da terra queriam um sorriso dela em troca de um diamante, não conseguiu um lugar em um convento. Teve que comprar uma casa perto do castelo de sua filha e ela batizou essa casa com o nome de Betânia do Sagrado Coração. E ali, junto com Leônia, as duas convertidas levavam uma vida de mosteiro em apenas duas pessoas. Uma vida que era dura para ela. Ela que queria tanta fama passou a viver sozinha junto com Leônia. Os horários eram dos mosteiros, o gasto era mais ou menos que se fazia num mosteiro e ela mesma conseguiu entrar para a Ordem Terceira de São Francisco com o nome, curiosamente, ela juntou o nome de teatro, irmã Eva Maria do Sagrado Coração de Jesus. E assim, ela vai permanecer durante doze anos em penitências pavorosas. Ela, num acesso de entusiasmo, escreve uma carta à Santíssima Trindade, oferece-se como vítima expiatória e pede, Senhor, os meus olhos. Olharam tantas coisas que não eram de vosso agrado. Purificai-os. Um dos olhos dela fica completamente cego. o outro olho perde cinquenta por cento da visão. Mas ela não desiste. Senhor, não só eu pequei com o meu olhar, mas eu fiz os outros pecarem com o meu olhar. As pálpebras ficam inflamadas e ela tem que fazer uma cirurgia sem anestesia. Depois ela diz, Senhor, os meus lábios, quantas palavras foram contra a voz? Quantas palavras para seduzir as pessoas? purificai-me. E do estômago viam golfadas de pus que inflamavam os lábios e sangravam. Mas ela não desistia. Senhor, esses lábios tantas vezes beijaram aqueles que não deviam. Ela teve qualquer problema e teve que arrancar todos os dentes de sua boca. Senhor, o meu andar era lascivo, sobretudo no palco. Purificai-me ainda disso. E Deus atendeu. Ela ficou paralítica. E Eva Lavalier, durante 12 anos de penitências, vai finalmente entregar a sua alma a Deus depois de receber todos os sacramentos e depois de levar uma vida toda ela feita de penitência. E Eva Lavalier, um pouco antes de morrer, faz uma entrevista para um jornal de Paris. E ela, nesse estado deplorável, disse para o repórter que veio entrevistá-la, diga aos meus antigos amigos de Paris que eu sou a mulher mais feliz do mundo. Mas mesmo com esses sofrimentos, Eva, sim, por causa dos sofrimentos. Porque quando eu tinha toda a glória, eu não tinha Deus, eu não tinha Nossa Senhora e agora eu tenho a presença da Santíssima Virgem. Tenho Deus no meu interior e isso é o que mais me importa. Eu não quero mais a glória, eu não quero mais o ouro, eu não quero mais os aplausos, eu quero isso sim, me unir o quanto antes a Jesus Cristo. Ela finalmente vai entregar a sua alma a Deus no dia 10 de julho de 1929 aos 63 anos. Em seu túmulo está escrito apenas Eva Lavalier, ó vós que me criastes, tende piedade de mim. Nenhum dos antigos admiradores de Paris estava no enterro, mas toda a aldeiazinha de Tuiliers estava junto, rezando o terço. Ela mesma, revestida com o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, com um crucifixo na mão e depois de morta, fizeram como ela pedira uma marca do crucifixo em ferro ou em brasa no solado de seus pés. E assim foi enterrada aquela que teve toda a glória do mundo e não tinha felicidade e depois perdeu toda a glória do mundo encontrando a verdadeira felicidade. Isso nos indica a você e a mim que conhecemos agora esta história que mais do que conseguir a glória nós temos que conseguir a glória dos céus. A inocência, a castidade que hoje em dia é tão atacada em todos os pontos e todos os lugares do mundo dizem que a felicidade está em perder a castidade. A castidade é um tesouro que quando se perde ela vale mais do que o ouro mais do que os brilhantes mais do que as esmeraldas mais do que toda a riqueza do mundo a inocência a inocência que Deus pôs em nossas almas e para você que acompanhou esta história eu faço um convite o convite de caminhar nos passos dos santos não nos passos dos pecadores se você quer ser feliz não busque a felicidade no pecado e na glória do mundo onde ela passa isso já dizia Eva Lavalier e para você eu deixo uma benção toda especial para que tenha forças para continuar no caminho de Deus que a benção de Deus todo poderoso pai e filho e espírito santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém se você gostou desse vídeo compartilhe porque talvez outras pessoas estejam precisando de uma conversão salva Maria se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos ativar as notificações